O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que um pai devedor de pensão alimentícia deve cumprir pena em regime fechado e não em regime aberto como vinha acontecendo desde 2010. Quem tem mais informações e detalhes sobre essa decisão é o repórter Adilson Mastelari. Boa noite Adilson. Boa noite Carolina. Esse pai condenado por não pagar pensão alimentícia, ele vinha cumprindo prisão em albergue, portanto em regime aberto e em liberdade. Aí a Justiça e o Ministério Público Gaúcho entenderam que ele estava numa situação bastante confortável e na prática livre do cumprimento da medida. Segundo a promotoria, esse devedor já havia sido condenado por duas vezes e ao mesmo regime, regime aberto e nessas duas vezes pelo mesmo motivo. E mesmo assim continuou não pagando a pensão alimentícia de forma correta. Ele sempre alegava que estava doente, que tinha dificuldades financeiras e até fugia do oficial de Justiça para continuar tentando manter aí o regime aberto. Só que dessa vez não tem mais jeito. Ele vai mesmo ter de cumprir a pena com privação de liberdade. Carolina. Obrigada Adilson.